Boa buceta na minha piroga faz um barulhinho que é bolado Pode gostou do comum no Valguer que você vai ter o que é caralho Vá vá buvá buvá, bate a buceta no saco DJ Valguer tá tocando, ele toca pra caralho A mulher fica de quatro e nós vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar bolado Vá vá buvá buvá, bate a buceta no saco Vá vá buvá buvá buvá, bate a buceta, 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 buceta no saco Vá vá buvá buvá, bate a buceta no saco Pode gostou do comum no Valguer que você vai ter o que é caralho Vá vá buvá buvá, bate a buceta no saco Os moleque da favela já sabe sua conduta, não adianta querer pá Toma na fuma, na fuma, na fuma, na fuma Na fuma na fuma, na fuma na fuma, na fuma na fuma Na fuma, na fuma na fuma, na fuma sa filha da puta Não toma, não toma, não toma, toma É cura no estudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada, desce caixota safada Empurra, empurra, na buceta Empurra, 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 empurra Na buceta, empurra, empurra Na buceta Pua buceta na minha piroca Faz um barulhinho que é bolado Pode gostar do compor no Valky que você vai ter o que é caralho Vá, 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 vá Bate a buceta no saco DJ Valguer tá tocando, ele toca pra caralho A mulher fica de quatro e nóis bate Feca, 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 feca Vá 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 McGee Os moleque da favela já sabe sua conduta, não adianta que repar Toma na fuma, na fuma, na fuma Na fuça ésá filha da Puta Não toma, não toma, 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 toma É que cura a luz de tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada, desce caixota safada, desce caixota safada Empurra, empurra na buceta, empurra na buceta, empurra na buceta Empurra, empurra na buceta